Vitinho Divulgações, o melhor canal de vaquejada. Se inscreva e não perca nenhuma novidade. A Emílio do Sertão, Zé da Mata disse eu vou e tô convidando vocês pra pegar de lá no Via, que eu ganhei de lá o de Juárez. E é pra gente correr, vai pegar da primeira vez. Quando o sol parar no Via, nós arrochamos o ribão. É Dilmo correndo atrás, montado em gavião. Nós pegamos ventania e no meio de extensão. Nós peguemos essa nuvia, trouxemos ela amarrada. A turma que foi com a gente, estava tudo animada. Mas a vila não queria, reventando e a pegada. Depois da festa acabada, lá ficou apaixonado. Dizendo o José da Mata, quero comprar este mato. Que é pra eu emparear meus dois cavalos de gato. Zé da Mata disse a ele, estima a Deus, não vendo não. No dia que eu vende ele, melhoro de situação. Cavalo igual a estima, doutra besta, não faz não. Mas lá comprou o cavalo, veja o que aconteceu. Em base de quinze dias, o lau se arrependeu. Estima do Valtor, pra pasto onde ele nasceu. Adelso trouxe o cavalo, Zé esperou o resultado. Tom de éverso chegou, com o coração magoado. Dizendo culpa de Zé, eu mesmo não sou culpado. Doutor de Alfredo disse, era isso o que eu queria. Que este mato voltou, foi a maior alegria. Mas diga lá, diz o Juarez, que não bate com a ardia. A toada terminou, se alguém não teve alegria. Ofereço a Juarez, com toda a sua família. Recordação de estimados, da nuvem e da ventania. Oiê, Reboi. Beto de Afonso e Pinheiro acertaram, possui dois cavalos e ninguém tem melhor. Mamadeira ou cipó, não perde um arreis. Mudar de pedreis, com um nome só. Estes dois cavalos foram bem comprados, é gordo e zelado. E seus donos cuidou, quem negociou. Perdeu dois fumaças, que é a cabarraça de boi corredor. Estes dois fumaças, um é sergitando, outra lagoando. Mas sou encontrado, vivi no cercado. Até eu confirmo, virar o carro acima de boi afamar. Beto de Afonso emprestou fumaça, conheça que saça em Beto Carreiro. Soltaram o marroeiro, quem mil não pegou. Fumaça derrubou, no chão o vaqueiro. Grande desespero, que Beto passou procurando fumaça, mas não encontrou. Ele não voltou, porque estava enganchado. E a noite encontrado, por dois caçador. Em 2015, 12 de setembro, os vaqueiros sabendo que tinha vaquejada. Foi anunciada, dez mil em dinheiro, cinquenta carneiros pra correr a boi. Lá na lagoa do algodão, na festa do negão. Relo, fazendeiro, o Beto Carreiro. Tinha um boi no trono, chamado Novo Dono, que assustava os vaqueiros. Pinheiro assustado, convidou Gonçalo e conhece o embalo do boi assustador. Beto confirmou, convidou Marciano. Retirou o engano do boi brigador. O negão na festa ficou preocupado, os vaqueiros encorando a galera a gritar. Ele foi falar, gritou, tá no tempo e disse, tem quinhentos para quem pegar. Aí só deu tempo, abri a ponteira, vira buraqueira e madeira quebrada. Catingueira arrancada, cheiro de borracha e os dois fumaça, deu show na boiá. Esse dois vaqueiros estava preparado, o boi imprensado querendo voar. Não pôde escapar, Marciano puxou e Gonçalo tirou desse boi o crachá. Os vaqueiros na festa a comemorar, andações de onísio, começou a vibrar. Bruno e neguinho gritou, nós enfrenta, tem outro de setenta pra vocês pegar. Fizeram uma bagunça no pé da ponteira, no vidro e poeira, começou a baixar, mandaram saltar. Quando o boi passou, a madeira estralou, que só trouvão no ar. Esse boi desceu, quebrando a tissaça, um passo, outro passa, querendo pisar. Mancambira e Croá ficaram na cama, não tem boi de fama, pra nós não puxar. Se Valdi e Senesvaldo estão preparados, já foi convidado pra história gravar. Santo escreveu a toa, dado sumaça, quem não gostou faça, mas tem que mostrar. Santo escreveu a toa, dado sumaça, quem não gostou faça, mas tem que mostrar. Vitinho Divulgações, o melhor canal de vaquejada. Se inscreva e não perca nenhuma novidade. E aí Porque mulher me deixou desprezado Se hoje eu vivo embriagado, é por causa de você Me dá pra ver, pra viver na putaria Pensando que ele esquecia, não consegue te esquecer De manhã cedo, sem ter nada pra fazer Vou no bar, peço uma dose de cachaça pra beber Quero esquecer aquela ingrata mulher Mas quanto mais é que eu bebo, dá vontade de te ver Eu vou embora pra bem distante daqui Não quero me despedir Não quero me despedir, vou sair pra ninguém ver Levo na mala uma foto que tem nós dois Se eu me arrepender depois, eu mando lhe devolver Mas se você me pedir para ficar Eu juro que eu vou ficar leve e muito contente Se novamente na sua boca eu beijar Só assim possa acalmar A dor que meu peito sente Outras mulheres tentarem não